Música A nova novinha do ateu Novinha do peú da nova Holanda Rebolando o cu Rebolando o cu Rebolando o cu Para o mano Baromba essa novinha Regulosa E gole de budão Gosta de saborear O cachorro quente sem pão Essa porra! Música 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 Cocota no talento Vem assim no Rebolejão Então faz o meu boneco De joystick e de Playstation Então faz o meu boneco De joystick e de Playstation Música Vem pro papai maromba novinha Vem que vem Vem que vem que vem Vem no talento Não quero que você pare Se no peito de Playstation Quero ver fácil de Atari Não pare Não pare Quero ver fácil de Atari Não pare Não pare Quero ver fácil de Atari A nova novinha do ateu Vem novinha do peú da nova Holanda Vem rebolando o peú da porra Vem rebolando o cu Vem rebolando o cu Para o mano Baromba essa novinha Regulosa Regulosa Regole de dudão Gosta de saborear O cachorro Que te tem pão Essa porra Música Então faz o meu boneco De joystick e de Playstation Música Eita porra Vem pro papai maromba novinha Vem que vem Vem que vem Vem que vem Vem no talento Não quero que você pare Se no peito de Playstation Quero ver fácil de Atari Não pare Não pare Quero ver fácil de Atari Não pare Não pare Quero ver fácil de Atari Vem que vem